Eu quero que a gente tenha um senhão e nós enviamos vários becados que a gente tem uma responsabilidade para procurar e para ter a segurança da comunidade aqui. A gente tem que comportar a gente de certa forma, mas também preferir que a gente goste da sociedade que a gente vai chegar na sociedade agora e a gente compreender que a gente comporta para qualquer motivo não tem uma boa preparação. A gente compreender também que a gente não pode cair de droga e também se busca ajuda, mas não há essa experiência ainda. A gente não pode cair o que é bom e que é malo porque a gente não tem eficácia que a gente não tolera isso aqui. A gente tem que fazer uma apelhação natural para seguir a instrução de autoridade para a gente prevenir que a gente não tem necessariamente a manhã de autoridade. A gente tem que fazer uma apelhação de vez mais para que a gente tenha uma informação para que a gente tenha um caso aqui para que a gente tenha uma apelhação de T-Plan 111-4-1 e a gente tem que fazer uma apelhação de vez mais aqui pessoas que têm certa área de mira que não estão bem bons e que, se há tempo, não estão bem bons para não comunicar isso aqui na autoridade. Você tem que fazer isso que tem que fazer um aglomerado dentro do barco ou dentro da cercanaia. e tem que fazer três certas coisas na cercanaia como para definir se a autoridade está na altura e por acto contra ela. Que bem, essa é basicamente a informação que a gente está durante o momento aqui. A gente tem que informar por escrito, mas só que a gente tem que fazer o conteúdo de caso e a gente tem que fazer uma apelhação de lugar aqui. Não é isso que atira a gente, a gente tem que fazer uma pessoa para entregar o mês a fim de nós que só onde está no momento aqui tomar contato com a autoridade e se nós está cerca de dia a gente tem que fazer uma apelhação de vez mais aqui para entregar o mês para se nós nos for prevenir que tem necessidade de nós mesmos para buscar ele. Em todo caso, a gente tem que pedir a comunidade para ficar tranquila, a autoridade está trajando agora que não tem o extra-personal e que nós não percuramos a detenção da maioria das pessoas que estão aqui no momento. Apesar de que não tem que pedir o conteúdo, por que não tem que pedir o conteúdo? Por que não tem que ter dois casos, dois assassinatos, não tem que relatar a outra? Nós não está a conclusão ainda sobre que nós está a sentir que nós temos que guardar para mais informações concreta dentro, nós não temos nem o caso aqui ainda no outro. Nós temos, claro, diferentes indicações de que direcção é este lugar, mas nós temos que ver que nós fazemos para o que está tratando. O caso aqui não tem toda a informação por escrito via do Ministério Público no momento que todos os outros são diferentes times que estão trabalhando, no momento que todos os outros estão aqui têm toda a informação junto. Apesar de que eu quero dizer é bom para repetir que as pessoas envolvidas em tiroteio mais ainda, as pessoas que estão conhecidas com a autoridade e a pessoa não tem o acordo e a mais uma vez cabe atender com o nível de autoridade.